E na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce, uma história de arrepiar. Foi preciso o Ministério Público intervir pela saúde de um idoso de 65 anos, deixado em um quarto mal ventilado e sem higienização. Pesa contra o filho desse idoso as seguintes condutas, abandono físico, material, emocional e psicológico. O Miguel Brás está de volta para falar dessa situação. No mínimo, Miguel, revoltante. É verdade, Saulo. E tudo isso foi descoberto de acordo com o Ministério Público, porque uma equipe da Secretaria de Assistência Social fez uma vistoria no local em que o idoso estava. Os profissionais constataram que o quarto onde ele ficava era bem precário. Tinha uma janela pequena que não entrava ventilação também. O teto estava danificado, a cama em mau estado. Então, era uma situação bastante precária. Além disso, a equipe da Secretaria de Assistência Social constatou que, há vários dias, o idoso não recebia os cuidados de higiene por parte do filho. Então, a situação foi formalizada e encaminhada ao Ministério Público. E a Promotoria de Justiça entendeu que o idoso foi abandonado física, material e psicologicamente pelo filho, que no caso seria responsável por cuidar dele, já que de acordo com o Ministério Público, o idoso padece de esquizofrenia. E, por fim, Saulo, o Ministério Público solicitou que o filho indenize o pai em R$ 132 mil, o equivalente a quase 100 salários mínimos. O homem foi levado para uma instituição de longa permanência, onde receberá os cuidados. Eu volto com você, Saulo.